Eu vi numa vitrine de cristal Sobre um soberbo pedestal Uma boneca encantadora No bazar das ilusões No reino das fascinações No sonho multicor Todo de amor Seus lábios entreabertos A sorrir Na boca rubra A seduzir Como se fossem de verdade Eram dois rubis sereus Dois símbolos carmenos De felicidade Seu cabelo tinha a cor De um sol irradiar Fulvos, raios de amor Seus olhos eram circunvagos Do romantismo azul dos lados Mãos viriais, uns braços divinais Um corpo alvo sem par E os pés muito pequenos Enfim eu vi nessa boneca Uma perfeita vez O som é o sol De um sol De um sol De um sol E os pés muito Seus lábios entreabertos a sorrir Na boca rubra a seduzir Como se fossem de verdade Eram dois rubis sereus Dois símbolos armenos e felicidade